Experimentar 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 Arkum 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 Contato Contato Média 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 Em vez de Em vez de Em vez de Rocha 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 Em vez, trabalhos, 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 experimentar, experimentar. Arco, com, com, contato, contato, média. Em vez de, em vez de, rocha, rocha. Altura, altura, em vez, em vez, trabalhos, trabalhos, tiro. 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 Morto. 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 Entra. 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 Gritar. Gritar. Apesar. 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 Fio. 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 Discutir. 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 Justa. Justa 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 Aria 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 Diminuir 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 Tiro Tiro Morto Morto Entre Entre Gritar Gritar Apesar Apesar Fio Fio Discutir Discutir Justa Justa Aria 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 Diminuir 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 O suficiente 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 Aventura 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 Ovorcer 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 Tampa 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 Dúvida 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 Dobra 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 Explicar 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 Dobra 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 Local 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 Esforço 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 O suficiente O suficiente O suficiente Aventura 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 Alvorecer Alvorecer Tampa Tampa Trampa, dúvida, dúvida, dobra, dobra, explicar, explicar, dobrar, dobrar, local, local, esforço, esforço, além disso, além disso, além disso, além disso, além disso, Ainda 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 Trimestre 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 Cultura 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 Orgulhoso 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 Milhão 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 Poder 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 Providenciar 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 Através 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 Natureza 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 Além disso Além disso Ainda Ainda Trimestre Trimestre Cultura Cultura Orgulhoso Orgulhoso Milhão Milhão Poder Poder Providenciar 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 Através 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 Natureza Ante Natureza Natura Meraviglia 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 Joalheria Algum lugar Aluno 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 Ordem 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 Queimar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Ninho 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 Tuença 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 Pressione. 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 Maravilha. Maravilha. Joalheria. Joalheria. Algum lugar. Algum lugar. Aluno. Aluno. Ordem. Ordem. Queimar. Queimar. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Ninho. Ninho. Doença. 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 Pressione. 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 Grosseiro. 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 Acima. 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 Ilha. 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 Reparar. 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 Curioso. 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 Entrada. 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 Uniforme. 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 Impressionar. 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 Começar. 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 Já. 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 Grosseiro. Grosseiro. Acima. Acima. Ilha. Ilha. Reparar. Reparar. Curioso. 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 Entrada. Entrada. Uniforme. Uniforme. Impressionar. 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 Começar. Começar. Já. Já. Registro. 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 Masculino. 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 Maneira. 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 Maneira Respiração 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 Lixo 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 Trabalho 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 Ansioso 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 Imposto 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 Adulto 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 Até Registro 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 Masculino Masculino Maneira Maneira Respiração Respiração Lixo Lixo Trabalho Amante No Lixo 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 Cabeça Até Até Tempestade 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 Riqueza 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Estúpido 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 Aposta 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 Droga 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 Documento 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 Salário 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 A principal A principal A principal Tempestade 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 Estúpido. Estúpido. Aposta. Aposta. Droga. Droga. Dor. Dor. Documento. Documento. Salário. Salário. A principal. A principal. Mente. Mint. 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 Importam. 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 Júnior. 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 Com ouro. Com ouro. Com ouro. Com ouro. Raiz. 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 Ganho. 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 Acho. 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 sim. Retorna. 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 Significar. Significar 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 Honesto 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 Mente Mente Importam Importam Junior Junior Com um ouro Com um ouro Raiz Raiz Ganho Ganho Acho Acho Retorna Retorna Significar Significar Honesto 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 Adiante 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 De fato De fato De fato De fato Pó 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 Guia 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 Culpado 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 Público 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 Cruz 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 Surpresa 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 Empresa 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 Lá 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 Aviante Aviante De fato De fato Pó Pó Guia Guia Culpado 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 Público Público Cruz 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 Surpresa Surpresa Empresa Empresa Lá 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 Trigo 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 Capitão 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 Vásico 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 Concha 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 Ferramenta 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 Reduzir 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 Escavação 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 Onde? 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 Trigo Trigo Capitão Capitão Vásico Básico Concha 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 Anunciar Anunciar Anjo Anjo Ferramenta 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 Reduzir 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 Excavação 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 Forno Respeito 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 Milhares 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 Cansado 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 Solto 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 Cusão 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 Lógico 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 Capítulo 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 Escravo 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 FORNO, RESPEITO, 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 MELHORES, MELHORES, CANSADO, CANSADO, SOLTO, SOLTO, COÇÃO, COÇÃO, LÓGICO, CAPÍTULO, CAPÍTULO, ESCRAVO, ESCRAVO, EM OUTRO LUGAR, EM OUTRO LUGAR, DESAFIO, 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 PLANETA, 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 SENTIR, 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 Preço 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 100 100 100 100 Caridade 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 Rabo 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 Caridade 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 Cru Cubine Tar armada montada Caridade Relaxar Relaxar Igual 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 Desafio Desafio Planeta Planeta Sentir Sentir Preço Preço Sem Sem Caridade Caridade Rabo Rabo Cru Cru Relaxar 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 Igual Igual Bastante 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 Alma 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 Tímido 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 Momento 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 Problema 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 Juiz 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 Aza 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 Transmissão 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 Seg 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 Dívida 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 Bastante Bastante Alma Alma Tímido 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 Momento Momento Problema 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 Juiz 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 Asa Juiz 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 Cego Dívida Dívida Lidar 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 Querida 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 Fácto 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 Amostra 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 Relativo 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 Compenheiro 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 Pecote 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 Concferal Conversação 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 Charme 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 Lidares Lidares Querida Querida Facto Facto Amostra Amostra Repetir Repetir Relativo Relativo Companheiro Companheiro Pacote Pacote Conversação Conversação Charme 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 piloto 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 União Vários Erro 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 Color 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 Vizinho 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 Cidadão 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 Eumentar 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 Estrutura 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 Piloto 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 União 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 Vários 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 Erro 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 Calor Calor Vizinho 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 Cidadão 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 Informar 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 Prática 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 Necessário 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 ELETRICUM 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 CULINA 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 APLIQUE 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 PERFEITO 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM CONCURSO 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 LOCO 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 NÓS 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 Colina. Colina. Aplique. Aplique. Perfeito. Perfeito. Lidar com. Lidar com. Concurso. Concurso. Louco. Louco. Nós. Nós. Suceder. 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 Cancelar. 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 Talvez. 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 Animado. 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 Corrigir. 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 Brilho 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 Comunicar 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 Espaço 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 Suceder Suceder Cancelar Cancelar Talvez Talvez Animado Corrigir 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 LACUNA BRILHO COMUNICAR COMUNICAR SPAÇO SPAÇO ARMÂ 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 SABOANETE 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 SOLO ESTRANHO 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 Pol 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 Operar 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 Solta 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 Fluxo 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 Arma Arma Arrumado Arrumado Cibonete Cibonete Juventude Juventude Solo Solo Estranho Estranho Polo Polo Operar Operar Solta 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 Fluxo 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 Filme 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 Aceita 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 Or Clash Clash Short Caper Ch Mac Proteger Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Oh 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 Lama 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 Chão 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 Espero 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas vezes. Filme. Filme. Aceita. Aceita. Classificação. Classificação. Proteger. Proteger. Um negócio. Um negócio. Ou. Ou. Lama. Lama. Chão. Chão. Espero. Espero. Duas vezes. Duas vezes. Educado. 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 Exemplo. 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 Plano. 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 Machucar. 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 Meio ambiente. 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 vela personagem 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 unha 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 rota 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 educado educado exemplo exemplo plano plano machucar meio ambiente meio ambiente meio ambiente carteira vela 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 personagem personagem e 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 rota rota real 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 adolescente 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 propósito 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 Rinçar 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 Ladra-o 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 Especial 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 Soldado 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Senhor 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 Personalizadas Personalizadas Personalizadas, 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 real, real, adolescente, adolescente, propósito. Propósito, realçar, realçar, ladra-o, ladra-o. Especial, 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 soldado, soldado. Em linha Rita, em linha Rita, senior, senior. Personalizadas, personalizadas, aceitar, 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 aceitar. Honra, honra, honra. Produzir. 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 Cheveiro. 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 Levantar. Levantar. Levantar Levantar Multidão 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 Oceano 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 Debaixo 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 Casamento 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 Gigante 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 Aceitar 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 Honra Honra Produzir Cheveiro 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 Levantar Levantar Multidão 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 Oceano 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 Debaixo 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 Casamento 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 Gigante 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 Vista 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 Comprimido 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 Nunca 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 Deslizar 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 Comunidade 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 Crescer 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 Vista 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 Bocejar 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 Silêncio 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 Quadra 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 Lista 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 Comprimido Comprimido Nunca Nunca Deslizar 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 Comunidade 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 Crescer Crescer Música Vista 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 Bocejar 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 Silêncio Silêncio Quadra, quadra, falso, 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 vantagem. Vantagem, 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 grau, 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 lindo. Rindum, rindum, rindum. Rindum, rindum. Estômago, estômago. Sombra, sombra. Sombra, sombra. Nível. 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 Promessa. 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 Horror. 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 Falso. FALSO VANTAGEM VANTAGEM GRAU GRAU LINDO LINDO POUCO POUCO ESTOMAGO ESTOMAGO SOMBRA SOMBRA NÍVEL NÍVEL PROMESSA PROMESSA HORROR HORROR FAZ 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 ACIDENTE POUSAVA 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 SAMIENTE POUSAVA SAMIENTE 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 REDACÃO Redação Superfície 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 Solgav 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 Xuzo Xuzo Recioso Recioso Deserto 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 Pertencer 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 Faz 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 Acidente Acidente Pousada 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 Semiante Semiante Redação Redação Superfície 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 Solgav 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 Recioso 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 Só, deserto, deserto, pertencer, pertencer, resultado, resultado, resultado. Resultado Lei 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 Língua 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 Universidade 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 Fundo 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 Forma 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 Visão 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 Falta 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 Adicion Adicionar Adicionar Que vale a pena 化 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Resultado Resultado Lei Lei Língua Língua Universidade Universidade Fundo Fundo Forma Forma Visão Visão Falta Falta Adicionar 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Solidou 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 Batida 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 Sofra 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 Excelente 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 Lavandaria Lavanderia 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 Habilidade 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 Cega 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 Urante 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 Grande Diferente 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 Solitário 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 Batida Batida Sofra Sofra Excelente Excelente Lavandaria Lavandaria Habilidade Habilidade Segue Segue Grande Grande Diferente Diferente Solitário Solitário Brigo 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 Cintura 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 Decidir 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 Regão 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 Sociedade 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 Consultório 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 Abençoe 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 Consertar 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 Nomear 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 Comunitar Comunitar Conectar Conectar Perigo Perigo Cintura Cintura Decidir Decidir Razão Razão Sociedade Sociedade Consultório Consultório Abençoe Abençoe Consertar Consertar Nomear Nomear Conectar Conectar Marinha 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 Imagina 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 Preparar 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 Experiência 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 Falhou 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 Descobrir 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 Equilibrar 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 Corredor 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 Importante 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 Despertar 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 Marinha Marinha Imagina Imagina Preparar Preparar Experiência Experiência Falhou Falhou Descobrir Descobrir Equilibrar Equilibrar Corredor 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 Importante Importante Despertar Despertar Estouro 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 Ninho 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 Nenhum. De várias. De várias. De várias. De várias. Palácio. 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 Temperatura. 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 Montanha. 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 Convidado. 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 Luta. 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 Coragem. 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 Hábito. 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 Futuro. Futuro. Nenhum. Nenhum. De várias. De várias. Palácio. Palácio. Temperatura. Temperatura. Montanha. 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 Convidado. Convidado. Luta. 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 Coragem. Coragem. Hábito. Hábito. Confundir. 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 Surdo. 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 Farinha. 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 Preguiçoso. 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 História Carregar Carregar Todo 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 Poema 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 Amplo 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 Difícil 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 Confundir Surdo 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 Farinha Farinha Preguiçoso Preguiçoso História História Carregar Carregar Todo 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 Poema 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 Amplo 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 Difícil Rápido 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 Campanha 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 Solteiro 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 Deve 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Tarefa, 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 Início, Início. Confortável, Comércio, 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 Em Dobro, Em Dobro, Em Dobro, Em Dobro, Rápido, Rápido, Campanha, Campanha, Solteiro, Solteiro, Deve, Deve, Que Disrespeito, Que Disrespeito, Tarefa, Tarefa, Início, Início, Comércio, 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 Em Dobro, Em Dobro, Marca, 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 Mar Caloroso Ferro 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 Perdoar 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 Obedecer 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 Tratar 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 Complicado 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 Especialmente 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 Trilho 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 Inseto 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 Marca Marca Caloroso 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 Ferro 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 Perdoar Perdoar Obedecer 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 Especialmente, trilho, trilho, inseto, inseto, ativo, ativo, ativo. Ativo, feliz, 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 culpa, culpa. Culpa, culpa. Prêmio, 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 prêmio. Viagem, 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 viagem. Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Legal 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 Evitar 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 Médico 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 Semente 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 Ativo 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 Feliz Feliz Culpa Culpa Prêmio 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 Legal Evitar Evitar Médico Médico Semente Semente Quando 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 Clima 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 Militares 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 Repolho 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Criu 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 Agulha 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 Remover 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 Talento 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 Exército 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 Quando Quando Clima Clima Militares Militares Repolho Repolho Em voz alta Em voz alta Crio Crio Agulha Agulha Remover Remover Talento Talento Exército Exército Partida 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 Roubar 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 Mordida 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 Acordado 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 Minguem 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 Resposta 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 Multiplicar 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 Tesouro 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 Proveja 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 Movimento 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 Partida Partida Roubar Roubar Mordida 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 Acordado 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 Ninguém Ninguém Resposta 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 Multiplicar Multiplicar Tesouro Tesouro Proveja Proveja Movimento Movimento Dificilmente 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 Recuperar 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 Elogio 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 Verdade 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 Amizade 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 Valor 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 Ansioso 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 Peso 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 Desenvolve 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 Perceber 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 Dificilmente Dificilmente Recuperar Recuperar Elogio Elogio Verdade Verdade Amizade Amizade Valor Valor Ansioso Ansioso Peso 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 Desenvolve Desenvolve Perceber Perceber Focam 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 Continuar 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 Exercício 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 Campo 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 Isai tu Isai tu Isai tu Isai tu Padronizar 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 Fisica 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 Física Senhor 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 Vermelho 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 Embrudo 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 Foco Foco Continuar Continuar Exercício Exercício Campo Campo Efeito Efeito Padronizar Padronizar Física Física Senhor Senhor Vermelho Vermelho Embrudo 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 Lançar 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 Tecnologia 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 Conduzir 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 Março 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 Cerebro 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 Maconha 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 Inimigo Remédio 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 Faculdade 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 Dúzia Dúzia Lançar Lançar Tecnologia Tecnologia Conduzir Conduzir Março Março Cerebro Maconha Maconha Inimigo Inimigo Remédio Remédio Faculdade Faculdade Região 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 Sentido 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 Costa 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 Gramática 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 Liberdade 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 Parece 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 Morango 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 Capaz 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 Derrotem 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 Exceto Exceto Região Região Sentido Sentido Costa 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 Gramática Gramática Liberdade Liberdade Parece 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 Morang Morang Capaz Capaz Derrota Derrota Sete Sete Cebola Sete Sete Folha 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 Possivelmente 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 Pólo 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 Mobília 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 Salve 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 Batalha 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 Névoa 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 Aldeia 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 Desaju 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 Cebola Cebola Folha 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 Possivelmente 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 Pólo Polo Pólo Mobília 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 Salve 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 Batalha 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 Névoa Névoa Batalha Valeu Valeu Barfim intentos Desaju 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 Sua Déu Desaju Salto. 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 Aparecer. 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 E fronteira. E fronteira. E fronteira. Lymora. 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 Demora Costumeiro 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 Ferver 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 Certo 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 Conquistar 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 Tosse 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 Educar 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 Salto Salto Aparecer Aparecer A Fronteira A Fronteira Demora 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 Costumeiro Costumeiro Ferver 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 TOS EDUCAR EDUCAR INTRES 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 INFERNO 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 DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO Desenho animado Desenho animado Templo 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 Fundição 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 Difundido 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 Desapontado 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 Vós 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 Liberar 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 Antigo 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 Interesse 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 Inferno Inferno Desenho animado Desenho animado Templo 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 Fundição 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 Difundido Difundido Desapontado Desapontado Voz Voz Deliberar Deliberar Antigo Antigo Maçante 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 Depressivo 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 Atrás 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 Examinar 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 Diligente 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 Trovão 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 Expresar 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 Funcionários 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 Rico 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 Grosso 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 Maçante Maçante Depressivo Depressivo Atrás Atrás Examinar Examinar Diligente Diligente Trovão Trovão Expressar Expresar Funcionários 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 Rico 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 Grosso 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 Gol Golpe 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 Guerra 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Assim Sendo Abaixo 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 Comparcer 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Ataque 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 Peça 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 Golpe Golpe Torque 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 Gruc Guerra Guerra Assim sendo Assim sendo Abaixo Abaixo Comparecer Comparecer Muito 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 pequeno Muito pequeno Ataque Ataque Subir 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 Médio 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 Sair 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 Perder-se 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 Revista 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 Dividir 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 Frase 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 Menor 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 Travesseiro 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 Romântico 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 Subir Subir Médio Médio Sair Sair Perder-se Perder-se Revista Revista Dividir Frase Frase Menor Menor Travesseiro Travesseiro Romântico Romântico Adormecido 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 Objetivo 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 Sentindo-me 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 Nação 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 Junte-se 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 Jornal 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 Entirrar 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 Propriedade 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 Tal 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 Emprestar 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 Adormecido 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 Objetivo Objetivo Sentindo-me Sentindo-me Nação Nação Junte-se Junte-se Jornal Jornal Enterrar Enterrar Propriedade 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 Tal 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 Emprestar Emprestar Penso Preciível Penso Preciagram Penso Preciagram Penso Preci regarding Enquanto Enquanto Escalar 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 Apertar 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 Picante 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 Relação 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 Seu 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 Reclamar 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 dentro amedrontar possível enquanto escalar apertar picante picante relação relação seu seu reclamar reclamar dentro amedrontar amedrontar com estes Obrigado.